Bem, agora 7 horas 36 minutinhos, você está aí tomando seu café, se preparando para a vida e aí a gente vai conversar agora sobre a adoção. Na semana passada nós trouxemos aqui para você um caso que aconteceu na região. Irmãs de 9 e 10 anos foram adotadas e depois devolvidas, 4 anos depois de uma convivência com a família. O casal alegou que não foi possível criar vínculos com essas crianças. Eles foram condenados a pagar 200 salários mínimos, que dão mais de 264 mil reais. O Ministério Público propôs essa ação civil para que as crianças fossem indenizadas. E aí a gente convidou dois especialistas, duas pessoas queridíssimas que trabalham com a adoção e que estão aqui comigo, a diretora técnica da Ponte de Amor, a Sara Vargas, e o juiz da infância e da juventude, Dr. José Roberto Poiani, conosco aqui. Claro que você participa dessa conversa. Em primeiro lugar, muito obrigada por aceitarem tomar café comigo, viu? Uma honra, um prazer estar aqui, Mônica. Obrigada. Foi uma situação difícil e que tocou a cada um de nós. Imagino vocês que trabalham também com essa situação. Esses casos de devolução, o que diz o ECA? Qual o impacto disso para essas crianças e como não se cria vínculos? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho, Dr. José Roberto. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê expressamente que a adoção é um caminho sem volta. É irrevogável. Uma vez concluída a adoção, o adotado se torna filho para todos os efeitos, inclusive para efeitos sucessórios. Para isso, previamente, há um trabalho de preparação dos adotantes para que eles reflitam a respeito do exercício da paternidade responsável. É para isso que, desde 2009, existe a necessidade de se submeter a esse curso preparatório. É um trabalho realizado justamente para evitar que situações como esta, que ainda bem são muito poucas que ocorrem no Brasil, elas aconteçam. Porque equivale a uma intensidade ainda maior de um novo abandono para uma criança que foi preparada, que criou expectativas, que para ela foi prometido que aquela família não abandonaria. E por razões que a cada caso nos remete, que muitas vezes existe uma culpabilização das crianças, dos adultos. Muitas vezes dizem que elas não estavam preparadas, elas não aceitaram o que nós oferecemos. Mas é evidente que existe um trabalho de preparação dos dois lados, do pretendente e da criança e do adolescente. Mas a responsabilidade maior precisa ser e tem que ser dos adultos. E essa é uma responsabilidade que vem junto com a decisão, né, Sara? Eu fico imaginando, por exemplo, se as crianças conviveram duas irmãs por quatro anos com essa família. E, de repente, esse abandono, reabandono, né, que a gente pode dizer assim. Qual que é o impacto disso para a criança? Isso é terrível. Os estudos mostram que a desistência ou a devolução de uma criança é semelhante à morte psíquica. Porque ela perde, se perde completamente dentro da sua identidade. Ela já não sabe mais quem ela é, o seu sentimento de valor, ele vai por água abaixo. E ela fica totalmente sem perspectivas de futuro, né? E essa tríade de identidade, valor e propósito é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, né? Por outro lado, eu acho que a gente precisa entender que, graças a Deus, por um lado, essas situações são que nem acidentes de avião. Não acontece sempre, mas quando acontece a tragédia tão grande, todo mundo fica sabendo, né? E eu acho que uma devolução, ela leva toda a rede de garantia dos direitos da criança e do adolescente. E lembrando que nós, como cidadãos, fazemos parte dessa rede. Exato. Né? Porque é dever da família, da sociedade, do Estado garantir os direitos fundamentais, né, de crianças e adolescentes. Então, nós fazemos parte dessa rede. E a gente tem que parar para pensar que todos nós temos responsabilidade com isso. O preparo da criança e da família são fundamentais. O acompanhamento na pós-colocação, na pós-adoção, são extremamente fundamentais. Muitas vezes nós vemos uma certa ansiedade, uma certa pressa em colocar crianças em famílias adotivas. E, às vezes, elas realmente não elaboraram ainda o luto da perda da sua família biológica, que, por piores que tenham sido as situações, é a família delas, é o que elas conhecem, são as referências que elas têm, né? Então, isso a gente precisa parar e pensar. Até que ponto essa criança tem sido preparada? E há uma falha gigante na rede quanto à preparação da criança, e isso é fato. Outra coisa que a gente precisa parar para pensar, todos nós estivemos presentes na habilitação desse casal, na preparação desse casal, e deveríamos estar presentes no acompanhamento no pós-adoção dessa família, né? Então, por isso que eu falo. E aí, quando eu falo todos nós, eu não estou falando só do judiciário, eu não estou falando só do Ministério Público, do grupo de apoio à adoção, eu estou falando da escola, eu estou falando do Departamento de Saúde, entende? Porque outra dificuldade que a gente enfrenta, Mônica, e eu não quero ser aqui a advogada do diabo, mas eu também sou mãe adotiva, eu sei o que é estar nesse lugar. A criança, enquanto ela está no acolhimento, enquanto ela está no abrigo, ela é prioridade absoluta em tudo, ela tem prioridade para a vaga na creche, na escola, para atendimento médico, psicológico, psiquiátrico, entende? Quando ela chega na família adotiva, parece que existe um ideal da rede, de que ela chegou num lugar mágico, e que agora vai dar tudo certo, a criança é a mesma. As dificuldades são as mesmas, as necessidades são as mesmas, né? E aí, essa família precisa de vaga na creche? Não consegue. Muda tudo, assim? É, do dia para a noite. Quando chega, é um termo de guarda, entende? Entendo. Ela precisa de atendimento psiquiátrico? Não consegue. Ela precisa de acompanhamento psicológico? Não consegue. Isso tudo pesa, porque as histórias dessas crianças são muito pesadas, né? Só o ano passado, eu acho que eu comentei isso aqui em outro momento que a gente estava junto, só o ano passado, nós estávamos acompanhando nove casos de pré-adolescentes e adolescentes gravíssimos de questões com saúde mental na Pontes de Amor. Nove. Eu estou falando de situações em que essas crianças e esses adolescentes se tornam violentos contra si mesmos, se tornam violentos contra os pais, fogem de casa, ameaçam matar o pet da família. Então, são situações graves que no dia a dia é difícil de lidar. Por isso é importante a gente ampliar o olhar sobre isso e pensarmos na importância de um preparo adequado da criança e da família, mas de um acompanhamento adequado na pós-adoção e vou mais, vou além, e na reintegração. Porque muitas vezes, quando essa criança volta para a família de origem, ela não volta, na maioria das vezes, para a sua mãe ou para o seu pai. Ela vai para uma avó, para uma tia, e a lei só exige a preparação das famílias adotivas. Nas famílias extensas, não há uma preparação. Então, quando a gente fala família extensa, é a avó, o tio, o madrinho, né? Como é que a gente pode mudar isso, doutor Zé Roberto? Bem, o Estatuto da Criança e Adolescente já prevê o acompanhamento pós-adoção pelos responsáveis em cada município, pela garantia da convivência familiar e comunitária. Há muitos gargalos ainda a serem enfrentados para a qualificação dessa rede. Poucos municípios brasileiros contam com o apoio indispensável dos grupos de apoio à adoção. Então, tudo isso vai potencializando a dificuldade de acompanhamento dessa família. Não queremos aqui somente culpabilizar a sociedade ou a criança, que também é a que menos, ou a que não tem culpa alguma de tudo isso que está acontecendo, né? Mas é preciso, como disse a Sara, que a gente, todas as vezes que tenhamos uma situação de devolução de uma criança, seja com uma adoção já concluída, ou com uma guarda para fim de adoção, numa adoção que ainda não foi concluída, que se verifique o que é que nós precisamos fazer para melhorar. Para melhorar a formação dos adotantes, para melhorar a preparação da criança para ser adotada, porque, na verdade, é um encontro que nós promovemos, um encontro que tem que ser bem preparado. Num ponto está uma família que deseja uma criança, no outro ponto está uma criança que deseja uma família. A ótica do ECA não é buscar crianças para famílias, é buscar famílias para crianças. Então, todas as decisões nessa linha de trabalho, toda a rede de proteção, precisa ter como foco principal a criança. E todas as vezes que ocorre uma situação como essa, já tivemos alguns casos em Uberlândia, poucos, nós precisamos rever o nosso trabalho e procurar saber onde é que nós precisamos melhorar. Isso, evidente, não retira a responsabilidade de quem voluntariamente se habilitou para adoção, de quem voluntariamente se aproximou de uma criança quando foi chamada, tirou todas as suas dúvidas, recebeu a guarda para fins de adoção e, por diversas razões, não concluiu essa adoção. Isso não retira a responsabilização pela falha, também a esse respeito, nesse cuidado da guarda, ou então, costumamos dizer, o ser humano não é mercadoria, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos seres humanos. Um produto que você compra numa loja, se não der certo, você tem lá 90 dias para se arrepender. O estatuto prevê um estágio de convivência de 90 dias, só que esse estágio de convivência, ele tem sempre que buscar o caminho da conclusão da adoção. Pode ser prorrogado por mais 90 dias, mas o que se deve, dentro do sistema de justiça, estou falando da minha casa, é priorizar também o andamento desses processos que versam sobre direitos de criança e adolescente, especialmente no nosso tema da adoção. Todos nós precisamos melhorar. Nossa, e é urgente essa mudança, ela se faz urgente, porque eu quero falar dos caminhos dessa adoção, mas antes, quanto tempo leva para que esse trabalho seja concluído? Quanto tempo leva para esse encontro? É a vida toda? Quanto tempo se leva? Sem dúvidas, Mônica, vínculos se constroem a vida toda. A vida toda, né? Hoje de manhã eu estava tendo uma conversa profunda, graças a Deus, boa, com meu marido, com quem eu sou casada há 26 anos de idade. Há 26 anos, quer dizer, né? Mande um abraço para ele, né? Então, e o que é que a gente está fazendo com esse tipo de conversa? É continuando a construção de vínculos que precisam ser rearranjados, né? Então, o vínculo familiar, seja ele em que alçada for, né? Seja ele biológico ou adotivo, ele é construído no dia a dia. Eu falo que amar não é um sentimento, amar precisa ser uma decisão, né? E falo isso para os meus filhos, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, a gente pode sofrer para burro junto, mas vocês nunca vão conseguir fazer com que a gente exista de vocês, porque a gente decidiu ser uma família, né? Mas esses vínculos são construídos no dia a dia.